Ei gente do meu coração, tudo bem com vocês? Eu falei que eu ia voltar, falei? Pois é, estamos aqui de volta de roupão e tudo Então, eu não vou treinar de roupão, tá? Só enquanto eu vou falar pra vocês o que vai acontecer hoje Deixa eu pegar minha colinha Então, o treino de hoje serão 20 minutos, como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo 5 rodadas, sendo 30 segundos ativo cada exercício, né? 30 segundos ativos, 30 segundos de descanso, tá? Vai ter um pouquinho a mais de descanso aí Mas serão 5 exercícios, e nós vamos repetir esses 5 exercícios 5 vezes, ok? E um total, vai tocar muito Um total de 20 minutos, ok? Então, vamos começar os exercícios que vocês já conhecem Só que a gente vai fazer com uma dinâmica diferente Ok? E Bela vai treinar com a gente hoje, né Bela? Ó, antes de vocês falarem qualquer coisa, eu não cortei o rabo da Bela, tá? É a raça dela, é um gato, é uma raça de... se chama Monks Que é aqui do país que eu moro, o Isle of Man Então, é uma raça local do país Então, já nasce sem rabo, ela não tem nem um contoco, tipo assim, nada Eu fico até com doco, tem hora que ela fica roçando em mim, sabe? A bunda, é tipo assim, ela pensa que ela tem rabo na cabeça dela, eu acho Né Bela? Tá, vamos parar com esse papo de gato e vamos embora manhar Então tá, primeiro exercício, nós vamos correr Correr parado Correr parado é ótimo, né? Acompanha comigo! Que isso, Bela? Bora! É só o aquecimento também, né? A primeira rodada é como se fosse um aquecimento Montei a postura Um pouquinho mais pra trás Oito segundinhos Aguenta firme E descansou Próximo exercício, eu vou mostrar pra vocês logo de uma vez Antes que o tempo passe muito rápido Vamos fazer um burpee Que é um burpee mais lento, digamos assim Então nós vamos descer E subir Desceu Subiu Ok? Agora, se você quiser pular Pode pular tranquilamente Pode fazer o burpee normal Ok? Vamos embora Próximo exercício Próximo exercício Cuidado Empatia Tá, faz um. O próximo exercício vai ser o mountain climbers, que é o escalador. Quem não conseguir fazer o mountain climbers pode fazer uma perna de cada vez, pode botar o joelho no chão e fazer assim. O importante é fazer. Eu sei que tem muita gente que é iniciante que tem dificuldade de fazer o exercício completo. Para não, continua comigo. Quase lá. Cinco segundos. Quatro. Três. Dois. Um. Oh, my God. Ok. O próximo squat, que é o agachamento. Vou ensinar um pouquinho de inglês para vocês também. Inglês britânico, tá? Que tem um pronúncio um pouco diferente. Então, o agachamento em inglês britânico se fala squat. Claro que no americano eles falam squat. Squat. Mas no inglês britânico é squat. Vamos lá. Posicionou. Desceu. colher... Zulo. Um. 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 A costura de pompe, peito pra fora, barriga pra dentro e bunda empinada. Oi. Aí, agora o que nós vamos fazer? Aquele tapinho nos ombros. Demonstração, tá, gente? Faz a prancha e vai dar o tapinho no ombro. Quem não conseguir fazer a prancha ainda, pode colocar o joelho no chão e tapas no ombro, ok? Vamos embora. Gente, criança em casa, rasga papel. Vamos embora, ó. Prancha, tapinha no ombro. E como eu falei, quem não consegue, pode botar o joelho no chão. O importante é fazer o exercício, treinar, fazer o exercício. Três, dois, um. Oh, eu nem acredito. Esse é só o primeiro rodado. Vamos, meu Deus, vamos lá. Vamos começar pra corridinha. Não tem descanso, não, ó. Uma rodada, uma rodada atrás da outra. E nisso, meu cabelo tá todo arregaçado. Você vai lá. Mantenha o ritmo. Quem não conseguir correr, pode fazer assim, ó. Ok? O importante é fazer. O importante é tentar. Gente, o segredo de treinar e evoluir é continuar tentando fazer. Cada vez mais. Como, por exemplo, no burpee. Quem não conseguir fazer o burpee completo, vai começando devagarzinho, ó. Eu sei que é difícil pra muita gente. E aos pouquinhos, você dá um pulinho e volta. Ó. Ok? Vambora. Ó. Linho e voltou. E volta. Tá vendo? E aos pouquinhos, vocês vão progredindo. Até conseguir fazer o burpee. Da forma que ele tem que ser feito mesmo. Burpee mais rápido. Tá vendo? Tem que pegar uma caneta, eu acho que a minha cabeça é muito ruim. Essa rodada é número 2, né? Terrível, gente. E o próximo. Mountain climbers. Que significa escalador de montanha. Então, repete comigo. Igual programa de criança. Mountain climbers. Eu acho que... É. No inglês americano, eles falam a mesma coisa. Mountain climbers. Não. Climbers. Com mais R. Então, vambora. Correu. Lembrando que eu não consegui fazer mountain climbers assim. Pode fazer mais devagar. Assim. Ou pode fazer mais lentinho assim, ok? Turma mais avançada. Pode me copiar. 5, 4, 3, 2, 1. Descansou. E o squat. Descansou. Tô com essa roupa de... Esse look de corrida. Não ajuda muito. Porque o aquecedor tá desligado. Depois eu coloquei essa coisa pra ficar mais quentinha aqui. Mas eu já tô começando a suar. Ok? E o squat desceu. Enfraixamento. Vamos acelerar um pouquinho esse agachamento. Mais rapidinho. Pra quem puder, quem não puder, continua no mesmo ritmo, mas um pouco mais devagar. Se você conseguir, desce e sobe mais rápido. 30 segundos. Vamos pro shoulder tap. Então, tapinha é a prancha com o tapinha. Então, shoulder tap. Shoulder significa ombros, em inglês. Shoulders. São ombros. Shoulder um. Em inglês americano, shoulder. Gente, os britânicos, eles não pronunciam o R. Não, é muito engraçado. Eles não pronunciam. Bora. Se não conseguir, tem que fazer a prancha. Pode colocar o joelho no chão. Quase lá. Vambora. Não desiste, não. Cinco segundinhos. Terminamos a rodada número 2. Vamos pra rodada número 3. Vamos correr. Eu tenho mais duas. Postura, respiração. Se você tá com dificuldade, tá com sede, dá uma pausa no vídeo. Dá um bolinho de água. Molha o beco, como você diz. Bota o vídeo de novo e vem treinar. Cinco segundos. E descansar. Já vamos pro burpees. Então, como eu tava dizendo, vou tentar a cada 30 segundos. Descanso. Descansar. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles falam car. E os ingleses, eles falam car. É até estranho. Os americanos falam butter, com a manteiga. E aqueles falam butter. Butter. Quem não sabe escutar, tipo assim, meu Deus, que é isso? Vambora. Blippies. Slow break, mais lento. Mais um. É isso. Eu tava dizendo, então. Quando eu mudei pra ilha a primeira vez, lógico, eu entendia. Porque eu fiz um curso de inglês de três anos e tal. Tinha que entender, né? Pelo amor de Deus. Mas eu achava muito engraçado e muito estranho. E eu falava assim, eu não vou falar desse jeito, não. Eu vou continuar com o sotaque americano da forma que eu aprendi. Mas não deu. Eu tô falando com o inglês britânico. Vambora. Mountain climbers. Eu já tô suando. Quer dizer, não suando, mas eu tô sentindo, sabe, quando tá calor? Porque eu quero tirar a roupa. Próximo seis cortes. Pois é, igual eu tava falando. Eu chegava aqui e falava, ah, eu não vou falar. Quando eles falam água, eles falam water. Não water. Como eu aprendi o inglês americano aí no Brasil, né? Com o CCAA. Water. Car. Butter. Não consigo mais falar assim. É tão engraçado. Não consigo. Já peguei o sotaque. Então, vambora. Vamos tentar fazer o seu agachamento mais rapidinho. Vambora. Mantendo a postura, coluna reta, peito de pomo. Quando for subindo, sobe empurrando com o calcanhar. E você trabalha mais a parte do bumbum. Bela, eu acho que você tá na frente da câmera. Sabe, Bela, sai. Ah, ela tá me mordendo. Não pode, Bela. Não pode me morder. Já já conto a história dessa gata. Muito legal. Ela foi adotada. E se prepara que nós vamos fazer o tapinha no ombro. Vambora. Tentar aumentar a velocidade do tapinha no ombro. Até lá. Metade do caminho. Vambora, gente. Desiste, não. Gata surtuda. Não precisa fazer exercício. Quer dizer, ela já fez. Agora a gente vai pro quarto round. Pra... Pra... Pra quarta rodada. Vambora. Uma corridinha. Mas esse que é mais um. Vambora. 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 Eu quero contar rapidinho a história da Bella Eu adotei a Bella quando ela tinha um ano de vida Trabalhava com uma amiga no banco E essa amiga me decidiu virar Sea Farah Sea Farah é tipo um marinheiro Trabalha em esses iatos de luxo E ela falou Eu tenho uma gatinha manique Eu falei, não acredito, meu sonho era ter esse gato sem rabo Aí ela falou Eu tenho um ano de idade, não tem problema Traz ela Aí, isso que é no final de... Sei lá Vem a pise Vamos lá Sei lá, gente É o bom Desiste não Então Aí ela chegou aqui em casa Coisa mais engraçada Tipo Foi em junho, no meio de 2017 E eu tava há duas semanas E na mesma semana que eu ganhei nela Eu tava viajando pras Ilhas Maurício Gente Peraí, vambora Que eu tenho que continuar É Mantenha o ritmo e inspiração Não para Quase lá, vambora Quase lá E aí eu comentava isso como eu estava dizendo eu quando eu chegava em casa eu estava há uma semana de viajar para as igrejas eu falei, não, eu não vou cancelar a viagem já está tudo pago já imagina como seria caro para cancelar mas essa gata, gente, ela foi muito boa vocês não tem noção o que mudou preparei para fazer agachamento eu já conto o final da história e desceu vamos aumentar a velocidade a velocidade do agachamento para queimar mais 3 2 1 aí eu viajei tipo assim eles dizem que o gato tem que ficar indoors que é dentro de casa por duas semanas para que ele se acostume com o ambiente para quando ele sair ele volte porque aqui os gatos eles são outdoors eles tipo são gatos que vivem mais fora do que dentro de casa não vai dar tempo de contar a história tudo já está na hora de vir contar e fazer o show do tap fazer o tapinha no ombro vamos embora 20 minutos é muito rápido né quer dizer, estamos quase nos 20 15 minutos 15 minutos no total passa muito rápido vamos embora última rodada agora dá o seu sangue agora que conta quanto macho que você é vamos embora e nessa hora eu nem estou ligando o cabelo deixa arder agora e vamos aumentar a velocidade de tudo agora vamos correr mais rápido mais rápido corrida para valer de verdade nesse último vou fazer o doipi completo quem puder me acompanha quem não puder faz o doipi que a gente estava fazendo antes mas devagarzinho ok vamos embora no final vou contar a história como é que acabou da bela porque agora eu vou ficar sem fôlego vamos embora 30 segundos do doipi e faz a onda cruz comigo vamos embora 10 segundos vamos embora para não dá o sangue galera a vida mansa é bela fácil demais ela gosta muito de dar patada coisa de mulher tá nos dias prepara aí para o mountain climbers tem que mudar de lado que é bela tá tomando contas vamos embora quase lá galera quase lá eu pulei seria o esporte agora seria o agachamento mas a gente faz o agachamento para o próximo vamos ir lá 3 2 1 agora a gente faz o agachamento e vai acabar está agachando fez o mountain climbers não agora que é o mountain climbers vamos fazer o agachamento para não ficar perdida estou toda perdida já vamos embora perdi a noção agora agacha mais rápido para mim quem quiser pular pula esse é o próximo nível do agachamento normal já não ganhei uns squats quem quiser continua normal quase lá ainda tem mais um qual que eu fico perdendo o mountain climbers foi o escalador que eu pedi pedi noção não foi bela é uma gatinha falta falar gente não liga o meu cabelo não aposto que vocês estão assim também não está muito melhor que o meu vamos embora gente dá o sangue tenta fazer o mais rápido que você puder que é o último exercício desse treino 15 segundos vamos embora aumenta a velocidade vamos embora 20 minutos passa muito rápido gente e não é nada né e olha que gostosa que eu fiquei então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de dar aquele gostei gostoso compartilhe com seus amigos e me sigam lá no meu instagram também está aqui o meu como é que fala o meu nome no instagram vai estar aqui embaixo o endereço o endereço que fala o link e me sigam lá também ok um beijão obrigado por ter assistido e tchau tchau